Aldete fica toda sanhada, né? Aí, ó, com a bunda dele. Foi aí, ó. Cuidado não, viu? Vou nem falar nada. Vou nem falar nada. Léo, tu participava de um sorteio que a pessoa disse que vai dar um iPhone novo e tá dando é um iPhone usado. Tu participa. Diga a verdade. Não, você pode sortear o iPhone, mas diga a verdade. Diga que é um iPhone usado. Tá dando de graça, mas ele tá dizendo que é um iPhone novo na caixa. Sem vergonha. Tá mancando, ó. Tá mancando aí, ó. O que é isso, hein, Léo? Rapaz, eu acho que o Diogo tá com furão, pô. Não, quando você não olha pra ele, ele anda normal. Aí, quando ele anda na frente, ele anda mancando. Ele, ó, tá mancando aí, ó. Ele sabe que nós estamos... Como é? Vem seguidores que eu tô sorteando. Pra tu ganhar mais seguidor. Não. Vem seguidor ganhar um iPhone. Tá sorteando um iPhone pros teus seguidores? É. Um iPhone, olha aí, rapaz. Tá vendo, rapaz? Aí, rapaz, o negócio tá bom mesmo. É, não, porque... Então quer dizer que tu vai ganhar um iPhone novo e vai sortear o velho, né? Certeza. Bicho, é pilantra. O povo tá pensando... Não, não. O povo tá pensando que é um iPhone novo. Já coloquei lá, meu amor, que é três vezes de uso que eu tenho. Enrolão, 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 enrolão! Sai, weu. É enrolão. É mais do que justo eu dar eles, né? Não, porque... Gente, esse sorteio é de enrolão. Não pode. Tem que dar o novo. Não participem desse sorteio enrolão. Não é um celular novo. Não é... Se for o que já caiu no chão várias vezes. Cadê? 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 Deixa eu ver. Pera, que as minhas coisas não. Deixa eu ver. Aí tá novinho, ó. Cadê? Às vezes eu tô no show cantando e algumas pessoas me perguntam Cadê a Odete? Cadê a Odete? Tá aí, ó. Tá o show todinho, ó. Deitado, dormindo. Preguiça perde e é feio pra ele. E aí, a gente tem no quão.